Na mudatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia, rapaziada. Beleza? Quem fala é o Marcos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Também com mais vídeo. Dessa vez, estou aqui no Eurotrux Simulator 2 Modbus. E hoje, a pedida aí do Ítalo Leonardo. Vamos estar fazendo uma viagem aí para a cidade de Fortaleza. Beleza? Nós estamos aqui na cidade de Mossoró. E a gente vai estar fazendo uma viagem com esse Ideale 770. Está aqui na pintura da aviação Iapó. Beleza? Ele é o 2802. E, como eu falei, a gente vai estar saindo aqui de Mossoró, sentido a cidade de Fortaleza. Tranquilo? Vamos estar fazendo um serviço para a empresa aqui. Está transportando funcionários. Tranquilo? A galera já está toda embarcada. Não sei se dá para ver aí para vocês. O vidro é bem escuro, né? Mas eu já vou entrar no ônibus para estar mostrando aí para vocês. O carro encostou bem atrás aqui do ônibus. Quando eu encostei o ônibus, ele não estava aqui. Mas tem um espaço bom para sair ali na frente. Muito show, hein? Então, vou estar entrando dentro do ônibus para mostrar ele para vocês. E também está mostrando a nossa rota, né? O trajeto que a gente vai estar fazendo. Entrando aqui, a galera já está aqui dentro. A galera com as ferramentas. Mostra ali com a mochila. Tudo certinho. Beleza? O cara com a mala dele. Outro com a mochila também. A galera está indo trabalhar, né? Uma viagem a trabalho. Tranquilo? O ônibus modelo bem simples. Não tem banheiro. Não tem geladeira nem nada. Beleza? E é isso. Nem numeração tem. Modelo bem simples mesmo. E é isso. Bora ali para o nosso lugar para a gente estar iniciando a nossa viagem. Beleza. Esse é o painel da nossa máquina aqui, ó. Ele é um Vox. Beleza? Está aí, ó. Muito show. O nosso GPS aqui já está configurado em certinho. Beleza? E esse vidro aqui? Será que? Tem como abrir e fechar. Só que ele não tem animação. O som muda, mas o vidro não mexe. Deixa eu mostrar a nossa rota aqui para vocês. Está aqui, ó. Estamos na cidade de Mossoró. Beleza? A rodoviária fica aqui, ó. Mas a gente não vai passar na rodoviária. Hoje está uma serviço da empresa. Vamos sentir do Fortaleza lá na parte de cima. Vamos estar desembarcando eles nessa empresa aqui, ó. Brasil Logística. Tranquilo? Lá para cima mesmo da cidade, ó. Beleza? Distância de viagem é 260 quilômetros. O tempo estimado de viagem é 4 horas e 10 minutos. Agora são 9 horas e 20 da manhã. Hoje é uma segunda-feira. Beleza? Então, bora saindo aqui. Bora saindo na câmera do lado de fora. A gente já está iniciando a nossa viagem. Desligar o alerta. Ligar o farol. E bora sair aqui da empresa. Aqui eu tenho que pegar a direita. Está bonito demais esse ônibus, hein? Simbora que tenhamos uma boa viagem. Quem puder está fortalecendo aí com o like, desde já eu agradeço. Na casa do demais divulgação do vídeo e do canal. Quer não ouvir por aqui? Seja muito bem-vindo. Vídeo novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Ok. A cidade aqui de Mossoró está bem parada. Sem trânsito algum. Bora equipar a câmera de dentro. A diferença. Eu vou baixar um pouco o vidro. Para a gente escutar um pouco o som externo. Ligar a câmera do volante. E se embora. E se embora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. A gente escuta um pouco o som externo. A gente tem que passar 40, né? Quem quiser estar baixando o ônibus e o mapa, o link vai estar na descrição. Beleza? É o mesmo link. O ônibus e o mapa é o mesmo link. Siga em frente e depois vire à direita. 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 Vamos lá. Opa. Vamos manter nossos 80 aqui. E a 70. Bem-vindo ao Ceará. Opa. 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 Bom. Vamos encontrar uma nova rota. Ué. Siga em frente Siga em frente Siga em frente Saia agora Siga em frente 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 Prepare-se para virar a direita Virem à direita Siga em frente 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 Siga em frente. 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 Siga em frente.